O mercado de grãos fechou a semana na Bolsa de Chicago com um comportamento misto. A soja teve uma pequena desvalorização na sexta-feira, mas ainda acumulou um acréscimo de 0,6% nos contratos mais próximos no saldo semanal. O milho teve queda no dia e na semana, a semana uma queda forte, 2,8%. O trigo teve valorização na sexta-feira, 0,4%, mas um tombo na semana de 4,4%. Os principais destaques do dia e da semana, na verdade, ficaram com a Bolsa de Nova Iorque. O café voltou a despencar na sexta-feira, 4,2% o Arábica em Nova Iorque. O Robusta em Londres também caiu bastante, 3,6%. E ambos tiveram uma queda acumulada importante na semana. No caso do Robusta, referência para o nosso Conilon, quase 4% no saldo semanal. Na contramão aqui, o algodão fechou em alta, 0,7%. Acumulou uma boa valorização na semana de 5,3%. E o grande destaque, na verdade, foi o açúcar. O açúcar teve nova alta forte na sexta-feira, 3,2%. E acumulou na semana uma valorização de nada menos que 17,2% nos contratos mais próximos. Tudo por conta da situação climática que persiste na região sudeste do Brasil, a principal região produtora de açúcar do país, que é o maior exportador mundial da commodities. Por conta de queimadas, o clima é extremamente quente e seco, com tendência a persistir. Já causando prejuízo não só da safra de cana deste ano, mas também do próximo. Afetando, portanto, o potencial de produção e exportação de açúcar do país. Boi gordo, o mercado que funciona B3, fechou com alta também na sexta-feira, 0,5%. Acumulou também uma boa valorização na semana. O destaque ficou também com o mercado financeiro, com a disparada do dólar. Câmbio mostrando uma valorização de 1,8% na sexta-feira. Embora o saldo da semana ainda tenha sido de queda na cotação da moeda americana, o saldo na sexta-feira, fechando o dia R$ 5,52, dá um certo alento aqui aos preços internos, mesmo daquelas commodities que tiveram queda nas bolsas, como é o caso da soja, do milho e também do trigo. Portanto, podendo ainda dar uma boa valorizada nos preços internos, permitindo alguns negócios por parte dos produtores brasileiros, inclusive até a segunda-feira pela manhã.